Fala pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu entregar então o vídeo que eu prometi, mostrando o script criado pelo Paulo Linhares, que vai facilitar muito a nossa vida na criação de jogos. Especialmente se você trabalha com SGDK, essa ferramenta vai literalmente salvar a sua vida. Então eu vou deixar um link na descrição com um compilado de personagens ripados pela galera do Mungen. E entre esses compilados de sprites, estão os sprites do KOF 98, entre vários outros jogos. Então eu baixei aqui os sprites do Terry. Somente aqui no Terry são 690 imagens. Então você vê que é muito sprite, tá? Imagina ripar isso manualmente, daria muito trabalho, então felizmente alguém já fez isso pra gente. Como que a gente vai converter então esse personagem para o formato da SGDK? E especificamente pro Ramo Pig? Como que vocês podem colaborar pro projeto? Primeiro passo é baixar esses packs de sprites. E aí quando você abrir, você vai procurar uma sequência de animação. Por exemplo, a gente pode pegar aqui o personagem andando, pulando. Vamos pegar aqui um ataque pra exemplificar aqui o que a gente precisa fazer. Então você vai ter que abrir no emulador e ver exatamente a sequência do soco fraco. Porque a pessoa que ripou aqui, ele não repetiu os sprites. E eu preciso dessa repetição, tá? Pega a sequência completa. Mesmo que tenha sprite repetido, eu vou ajustar isso na programação do jogo. Então eu vou criar aqui uma sequência e já volto a conversar com vocês. Então tá aqui, pessoal. Eu optei por escolher essa sequência de animação que mostra o Terry comemorando uma vitória, certo? Então aqui são 14 imagens. Uma coisa importante no seu script é que se você pegar uma sequência de animação com mais de 10 imagens e você for renomear esses arquivos, coloque nesse formato 01, 02, 03, tudo bem? Sempre que você tiver mais de 10 imagens. Caso contrário, vai dar um probleminha no script porque ele vai pegar a sequência 1, 11, 1, 10, 11, 12 e depois vai pegar o 2, entendeu? Então sempre coloca assim 01, 02, 03 e etc. Tudo bem? Mas o importante aqui é que a gente já separou um conjunto de imagens que vai formar a nossa animação. Esse é o primeiro passo. A gente não precisou de emulador nem nada. É só pegar os hippies e selecionar a sequência que a gente quer. É bom usar um emulador para a gente ver se essa sequência está correta. Então como eu disse, se tiver sprites repetidos, eu prefiro que você monte a sequência com os sprites repetidos, beleza? Agora a gente vai ver o script em ação. Então está aqui. Acabei de abrir o site. Esse aqui é o visual do script. Ele pode ser um pouco assustador, mas é bem tranquilo de usar, tá bom? Então vamos ver como ele funciona, tá? Agradecimento mais uma vez ao Paulo Linhares que criou esse script para a gente. Então olha só. A primeira coisa que você faz é clicar aqui na pastinha do lado esquerdo. Ele vai abrir aqui arquivos e você vai criar uma nova pasta. Então eu vou chamar aqui de Terry Penseu. Pode ter qualquer nome, tá? Essa pasta. Agora você vai clicar com o botão direito e vai escolher Upload. Agora você vai escolher na sua pasta toda a sequência de animação que você já tinha separado. Então aqui no caso do Terry são essas 14 imagens, tá bom? O que o script vai fazer? Ele vai procurar o melhor corte possível aqui do seu personagem e vai criar uma sequência de animação prontinha para você usar. Então vamos lá. Eu vou abrir. Ele vai me dar uma mensagem de alerta dizendo que os arquivos serão excluídos, né? Quando o ambiente de execução for reciclado. Não tem problema. Pode clicar em OK. Agora o que você vai fazer? Clica aqui com o botão direito na pasta e escolhe a opção Copiar caminho. Esse caminho que você copiou você vai colar aqui do lado direito. Agora você vai dar um nome para o seu arquivo final. Eu vou dar o mesmo nome da pasta, ok? Terry venceu. E a cor de background. Se você estiver usando esses rips que eu passei que foram tirados do emulador WinKalax esse é o código 2480248. Se você estiver usando magenta puro o código é 2550255. Mas você não precisa se preocupar muito com isso. Por quê? Porque o script alto vai detectar a cor do background. Caso você queira, você também pode limitar o número de cores para 16 cores ou a quantidade de cor que você quiser. só não esqueça de marcar também essa opçãozinha na checkbox. Mas se você estiver usando a SGDK e quiser limitar as cores você pode usar essa configuração que eu estou mostrando. feito isso, eu vou deixar ativado aqui. Feito isso, você vai vir em ambiente de execução e executar tudo. Vai aparecer algumas informações sobre quem desenvolveu o script. Você pode clicar em executar assim mesmo. E basicamente é isso, galera. Aqui do lado esquerdo vai aparecer uma pasta output onde vai ter os arquivos que foram gerados ou você pode rolar aqui aqui embaixo e você vai ver a sequência prontinha. A paleta que foi criada e toda a sequência de animação tanto em 24 BPP quanto em 8 BPP. Aqui está a pasta de saída ela pode demorar um pouco para aparecer, tudo bem? E aí basta você vir aqui e escolher qual a versão do arquivo que você quer. No meu caso eu vou escolher essa daqui. Clico em fazer download. E aqui está toda a sequência de animação pronta para ser usada na SGDK. Muito bom, né? Então caso você queira contribuir para o projeto basta você montar sequências de animação dos seus personagens favoritos e enviar essa sequência para mim. Ela já vai estar pronta para mim utilizar na Engine. Espero que tenha gostado e que ajude vocês. Fico por aqui e até a próxima. Valeu! Valeu!